Eu sou a Raquel Carro, eu sou atriz e trabalhei muito tempo como trapezista, como acrobata, misturando dança com circo, com teatro, com um pouco de tudo. As pessoas começaram a me chamar para coreografar ou dirigir inúmeros de circo. Era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer e que me deu muito gosto. A parceria com a Companhia Instrumento de Ver surgiu a partir da Beatriz Martins, que é uma super acrobata, super artista de Brasília. Que assistiu um documentário que eu participei durante a fase no Cirque du Soleil e me contatou para dirigir o número dela. Ela tinha ganhado um prêmio em Brasília, eu não conhecia ela e assim eu fui para Brasília pela primeira vez. E ela é da Instrumento de Ver. Ela não faz parte desse espetáculo, mas ela é da Instrumento de Ver. Então as meninas ganharam um prêmio para montar um espetáculo. Elas já me conheciam através do número que eu dirigi da Bia. E começaram um pouco a me seguir, assim. Eu ia me apresentar em São Paulo, elas iam me ver. Ficaram me namorando um bom tempo, assim. Quando elas me convidaram, elas me deram carta branca para... É um espetáculo com nós duas. O que quiser. E aí eu lembrei de um prévio roteiro que eu tinha feito para um solo meu. Avançamos mais um pouco. Levanto o tronco com cuidado. Ela sobe para o meu quadril. Avança sobre os meus ombros. E estamos as duas em pé, sobre dois pés. Em Tóquia Meu também, a gente fala de um lugar bastante comum no circo, que é o de copiar. Às vezes, de uma maneira que você pode ficar chateado e brigar. E às vezes, por pura ingenuidade, assim. Qual é o limite entre o que é inspiração e o que é reprodução? O que é cópia? Reprodução preguiçosa, digamos assim, né? Você vai da oficina pelo Brasil afora, assim, e é... Eu vi no YouTube um truque. Eu vi no YouTube uma queda. Eu vi, eu quero fazer. Sabe? As pessoas têm muito esse recurso, essa coisa. Eu vi alguém fazendo, eu quero fazer também. E uma coisa que, para mim, é bem relevante desse espetáculo, e que é a parte mais arriscada, para mim, como artista, assim, é a questão dramatúrgica mesmo. Que é de colocar a dramaturgia num espetáculo que é puramente de movimento, assim. E aí, junto, bom, com o que a gente vem vendo de teatro contemporâneo e vivenciando, né? De falar sobre o fazer, falar sobre si, falar sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Eu aproveitei tudo isso, assim, para construir a dramaturgia desse espetáculo. E é o lugar que eu fico mais feliz e apreensivo ao mesmo tempo, assim, querendo realmente dividir com as pessoas e saber onde isso bate, se isso bate, né? É claro que eu quero, gostaria que o público mais variado possível fosse ver esse espetáculo, mas fico muito querendo ouvir o que as pessoas que fazem também, enxergam ali, se elas se sentem representadas, se elas se emocionam, se elas se tocam com o que toca a gente, se o que toca a gente toca a elas também, né?